Brasil 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 Amo você gostoso Brasil 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 Irania Harding's playing a bad game today Come to Brasil Come and dance with the people Come and smile with the people Come to Brasil We will fly on a beautiful plane To our beautiful country So you can lie on a beautiful beach A beach Brasil Brasil The only thing we will steal is your heart Brasil 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 Há Europa, há Europa, há Europa Há Europa, há Europa, há Europa 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 Há Europa Há Europa, há Europa Há Europa, há Europa Há Europa, há Europa Há Europa, há Europa Há Europa Há Europa, há Europa